Tenho a camisola suja Tá, já tá em direto Dentro do menino Boa noite Olá, olá Sejam bem-vindos Boa noite Olá Todo mundo aí à espera Olá Inocos Academy, boa noite Boa noite Inocos Lovers Vocês estão boas Segunda-feira aqui Olá, olá Sempre um prazer estar aqui com vocês Ai, desculpa Boa noite meninas Boa noite Inocos Academy Boa noite Inocos Lovers Minha voz está um pouquinho rouca hoje Porque eu tive a da formação agora Todo dia Tá, então se minha voz estiver um pouquinho robótica Compreendam, por favor Tá tudo bem com vocês? Como é que foi? O dia de vocês? Foi folga? Foi a trabalhar? Vou esperar Vou esperar aqui mais uns dois minutinhos pra toda a gente entrar Tiraram aqui minha luz Boa noite Gente, tec-tec na telinha Nosso conteúdo hoje é super, super, super interessante Nós vamos fazer hoje um verniz gel perfeito Por que que eu falo que é um verniz gel perfeito? Porque é uma técnica que nós aplicamos Construção feita com base Eu vou utilizar nada mais nada menos que Potalflakes Que virou assim o meu produto de eleição na mesa Tenho utilizado sempre É uma base extremamente resistente Que tem ação construtora E o melhor dela é que ela já tem cor e tem flakes Ou seja, algumas tem flakes dourado Outras tem flakes rosé Outras tem flakes prateado Então, além de fazer a construção Você já fica com a unha decorada Com a unha preparada É só aplicar top coat E a cliente vai embora linda e maravilhosa Tá bom? Eu vou virar então aqui O meu ecrã Pra vocês poderem ver aqui a minha demonstração E nós vamos falar um pouquinho Do método do verniz gel construído Ok? Vou virar aqui um pouquinho Eu sempre fico à procura De onde é que eu viro aqui a câmera Sempre, sempre, sempre Venho aqui pra pertinho de vocês Já encontrei E vamos virar Eu vou posicionar aqui O telemóvel Que eu já tenho aqui Opa Deixa eu só Vou colocar aqui Temos luz Temos aqui Uma mão de luva Gigante Por sinal, muito grande Vou só cortar aqui A pontinha Dá muito aqui a mãozinha Aqui E vamos voltar pra trás E temos aqui Uma unha Super, super gira Eu tenho aqui Hoje Dois auxiliares comigo Pra me ajudar Nas perguntas Assim Eu consigo vos ajudar Não reparem as minhas unhas Tem umas unhas enormes aqui E o polegar Eu ia até fazer na minha unha Só que Eu tinha aqui uma modelo, né? É melhor nela do que em mim Tá bom? Então é assim Quando eu vou trabalhar A luz tá boa? Vocês conseguem ver bem? Vou pôr mais pra cima Pra fugir dos comentários Gente Tec tec na telinha Pra impulsionar o nosso direto Compartilhem O direto Pra que cheguem a mais pessoas Ok? Por favor É o único serviço de vocês Tá? A vossa função é Assistir Aprender E compartilhar Pra que chegue a mais pessoas Tá bom? O dedinho na tela Sempre no coraçãozinho Nós vamos fazer aqui Uma técnica super interessante Então vale a pena Tá bom? Ótimo, né? Tá bem clarinho Pra mim também É assim Eu já dei uma ligeira preparada Aqui na cutícula Da minha modelo Eu não andei aqui A fazer grandes coisas Por quê? Pra não tá aqui também Né? A magoar Porque ela também Teve informação Eu vou só limpar ali A zona da cutícula Olha Com a minha broca Essa é a número 13 Inox Lovers Inox Academy Quer dizer, desculpa Só pra tirar aqui Olha O resto da minha Do meu Eponíquio Tá? Eu não vou fazer Mais grande limpeza aqui Porque eu já preparei A cutícula Vocês que me acompanham Eu já fiz várias vezes aqui Preparação de cutícula Pra vocês terem A cutícula bem perfeitinha Vou aplicar Vou utilizar Também A recarga De lixo em tubo Para o drill Pra preparar A minha unha Pra que a unha Fique, olha Sem brilho nenhum E eu vou deixar Essa superfície Olha Toda plana Retinha Vou virar de lado Pra vocês verem Olha Tá? Praticamente Plana Ok? Eu às vezes Esqueço O número das brocas Tá? Então eu vou pedir Aí ajuda A Inox A Academy Que vai respondendo Pra gente Tá? Eu sei que é uma broca Que eu gosto bastante Que eu uso muito E pronto Depois de preparar Aqui toda a minha unha Eu já preparei Mais ou menos Aqui a minha cutícula Mais ou menos Não Já cortei Tudo Não tirei Muito Porque ela tá Também a fazer Aqui Alguns trabalhos Nas unhas dela Também não podia cortar Muito mais Pra não sensibilizar Muito Ok? Então eu vou utilizar Agora o desidrate Na minha unha Natural Desidrate Pra desidratar Toda a minha Queratina Não preciso aplicar Em toda a unha Porque aqui Ela ainda tem Um pouquinho De produto Ok? Vamos subir Essa live Meninas Eu sei que é Segunda-feira Anda tudo com sono Mas vamos lá Quando eu faço A preparação Da unha Vou aplicar Agora Super primer Super primer Em toda Minha unha Natural Ah Eu não preciso Pôr na unha Toda Se quiserem Se quiserem Também pode pôr Mas não é necessário Porque vocês vão Só gastar Produto Ok? Pronto Antes de iniciar Qualquer processo Eu faço sempre A minha preparação Universal Aplico O Super primer E venho utilizar Estava aqui a ver Qual era a minha base É a fiber base Clear Clear Tá? Tem que ser Uma camada Fina De base Eu vou aplicar Essa camada Bem esticada Pra não dar volume Na minha unha E vou secar E vou secar Por um minuto Polimerizar Por um minuto Na minha Lâmpada Se vocês Olharem Olha Não tem Relevo Ok? E vou pôr Pra secar Um minutinho Enquanto a unha Seca Vou mostrar Pra vocês Qual é a base Que eu vou utilizar Hoje eu selecionei A Potalflake Branco Leitosa Com floco De ouro Eu tenho Olha Pra vocês verem Como eu uso Eu tenho Potalflake Na minha mão Olha Essa mão Tá bem pequenininha E eu tenho Potalflake Eu acho Que essa é a tâmara Com flocos Dourados Acho que é a tâmara Não tenho certeza Pra vocês verem Que eu também uso E gosto mesmo Muito Tá? Então vamos lá Vai secar Eu vou mostrar Pra vocês Essa Existem várias Cores Tá? Essa é Branca Leitosa Com floquinha Dourada É muito Muito Fofinha Por que que eu falo Sandra Também adoro Olha Desde que eu comecei A trabalhar Com potalflake Eu não quero outra coisa É que eu gosto Muito Mesmo Tá? Mesmo 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 Acho que é das coisas Que eu mais gasto No salão Pode dar Já secou Pronto Eu já tenho Eu faço Sempre essa camada Transparente Antes Que é uma camada Protetora Tá bom Da nossa Unha Natural Antes de fazer Qualquer procedimento Eu faço Sempre 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 Essa técnica Vocês estão vendo Que essa unha Tá um bocadinho Torta Eu depois Vou limá-la Tá? Só pra Uniformizar Eu já tinha visto Mas como eu vou Finalizar Com Vou fazer o acabamento Dela Tá? Não me preocupei Com essa Pronto Antes de fazer Então eu Eu apliquei A minha base Transparente Sequei por um minuto Pra criar ali Uma base universal Pra proteger A nossa unha O que é que eu vou fazer? Vou aplicar Uma camada Esticada Da Potal Bem esticada Vou levar Bem próximo A cutícula Bem esticada Se vocês quiserem Também Olha Dá até pra usar Ela como cor Tá? Mas eu faço Mesmo construção Olha Se vocês fizerem Ela esticadinha E secarem Depois aplicam Uma segunda camada Também dá pra usar Como cor Tá bom? Pronto Estiquei Essa camada E agora Vamos lá Pro nosso pulo Do gato Eu vou construir A estrutura Dessa unha Com a Potalflake Eu vou buscar Eu vou buscar Uma gota Olha E vou aplicar Próximo A cutícula Bem próximo A cutícula Olha E trago Pra ponta Vocês viram Que eu apliquei E ela Tá automaticamente Nivelando Isso vai me dar O que? Estrutura Nessa unha Daí Eu preciso Do auxílio De um pincel Fino Que eu vou utilizar Aqui O zero Que é mais Comprido Olha Adoro Esse pincel Até pra fazer Francesa E com o auxílio Dele Olha Eu vou nivelar Vocês viram Que eu apliquei A camada Por baixo Da Potalflake Esticada Quando eu falei Que dava até Pra usar Como cor Porque depois Olha Ela serve Como uma camada Guia Ela direciona A base Onde eu quero Se vocês olharem Olha Eu tenho a unha Completamente Nivelada O que eu vou fazer? Eu vou virar O meu dedo O dedo da minha cliente Pra baixo Porque ao fazer isso Eu vou concentrar Aqui no meio Olha Se vocês virem Vocês vão ver Ela curvadinha Eu vou concentrar O produto Aqui no meu apex No centro Viro um bocadinho A gravidade Me auxilia E depois Eu volto E nivelo Novamente Porque Com a temperatura Da mão E como ela é Alto nivelante Ela vai Escorregando E assim Olha Eu vejo A minha unha Toda uniforme Olha o reflexo Da lâmpada Vocês estão vendo Que está direitinho Olha De um lado Ao outro Quer dizer Que a minha estrutura Está perfeita Tá Olha Ok Vamos virar Só mais um pouquinho Vou voltar Vou voltar Porque o tempo Que eu estou A vos explicar A base Anda Para o lado Pronto Nivelo aqui A minha ponta E vou levar A lâmpada Tá Por um minuto Pode Agora Durante esse Um minuto Ela vai secar E ao secar A nossa unha Vai ficar Já Com estrutura Mesmo De unha Com estrutura De unha Construída Basicamente Com gel Vai ter Uma estrutura Extremamente Resistente E vocês Não vão ter Problema Nenhum Com essa Estrutura Eu vou só Pegar ali Uma coisinha Vou buscar Um sólido De gel Porque Claro Vou fazer Uma francesa Nessa Potalflake Até vou aproveitar Aqui o meu Pincel fino Que eu falei Que eu gosto Muito Inclusive Para a francesa Tá Eu vou tirar A goma Da minha base Quem está gostando Comenta aí Com o coração Que eu quero Ver esses comentários Vamos lá Com Chau Pelin Olhe Cleaner Vamos tirar Bora interagir Vamos lá Com uma lima Sem 180 Eu vou Limar Aqui Essa lateral A outra Só para tirar Qual que é Ondulação E vou Corrigir Aqui a minha Ponta Tá Olha Corrijo A ponta Se vocês Se vocês Quiserem Uniformizar Também Aqui A superfície Só Para corrigir Imagina Que fique Aqui Com uma Ligeira Barriguinha Vocês Podem Corrigir Também Tá bom Porque Ela foi Construída E as vezes Pode ficar Com qualquer Parte Mais irregular E não Tem a ver Com Ai Mas é Vernigel Eu posso Fazer Isso Pode Sim Senhora Olha Tem aqui Um Uma barriguinha Excedente E pronto Assim Vocês Conseguem Deixar Olha Ela Perfeitinha Aqui Também Posso Ainda Corrigir Um Pouquinho A ponta Para Deixar Mais Retinha Pronto Ok Olha Aqui Não é Produto Tá Aqui É uma Sombrinha Ali Vou Até Com a Minha Broca Finhinha Ali Só Remover Isso Porque Parece Que é Produto E não É É Só Uma Sombra Duma cutícula Que tem Aqui Olha Aqui Não É Produto Tá Bom Só Parece Aqui Com a Minha Broca Deixa Eu Ver Aqui Com a Própria Olha All in One Que é Que eu Vou Fazer Qual O Número Dessa Broca Na Alcus Academy Que eu Nunca Sei Para Variar Um Pouco Por Favor Não Me Julguem São Muitas Eu Vou Desbastar Um Pouquinho Aqui A Parte Interna Da Minha Unha Tá Ó Deixar Ela Mais Arredondada Tá Foi Só Um Bucadinho Vou Tirar Aqui Essa Pontinha Que Tá Muito Afiada Depois Minha Clínica Pode Se Arranhar Nem Todas As Pessoas Gostam Né Broca Número 13 All In One Pronto E Vou Usar Solid Gel Ok O Solid Gel É Um Vernigel Sólido Ele Dá Para Melarte E Também Dá Para Manicure Francesa Eu Vou Misturar Aqui Um Bucadinho Só Para Ele Ficar Mais Tenso Porque Às Vezes Liberta Aqui Um Pouquinho De Gel Transparente Que Faz Parte Da Própria Composição Dele Tem Aqui Um Pelinho Estou Só Tirar Aqui Para Não Ir Para Minha Unha Ok Está Aqui Então Vamos Lá Com Meu Pincel Mega Fino Meu Pincel Zero Eu Vou Pré Desenhar Aqui O Esboço Da Minha Francesa Então Eu Vou Marcar O Centro Da Minha Unha Ok E Vou Marcar Aqui O Ponto Que Eu Vou Iniciar A Minha Francesa Bem Pequenininho Faço Um Pontinho Olha Eu Crio Uma Linha Imaginária Até O Outro Lado E Marco O Outro Pontinho Isso Vai Me Servir De Linhas Guias Ok O Que Que Eu Vou Fazer Aqui Entre A Linha Central E A Minha Lateral Eu Vou Fazer Uma Outra Linha Aqui No Meio Eu Divido Meio E Aqui Do Meio Para Ponta Meio Outra Vez Do Meio Para Outro Lado Meio Outra Vez Pra Que Tanta Linha Isso Aqui Facilita Olha Eu 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 Vou Conectar Ok Ok O Que O Que Vocês Bem A Eu 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 Gosto Bastante Do Solid Porque Ele Praticamente Alto Nivela Tem Então Então Eu Eu Corrigir Esse É O Ângulo De Visão Da Cliente Assim Vocês Conseguem Ver Que Tá Bem Redondinho Tá Volta Vamos Vamos Lá Finalizar Eu Eu Vou Passar Aqui Na Ponta Mas Depois Eu Acabo Por Passar Sempre Com A Lima Então É Indiferente Tá Vamos Aqui Olha Limar Limar Não Pintar Estou A Pensar Em Limar Dei Formação Limar Do dia Inteiro E Aqui Agora Vou Só Finalizar Aqui Bem Perfeitinho Tá De um lado E do outro Olha De um lado E do outro Na mesma Altura Olha Tá Bem Direitinho Vamos Secar Deixa eu Ver Vira a Mão Camila E Aqui Eu Vou Baixar Um Pouquinho Mais Gente Desculpa Eu Com Francesa Sou Muito Chata Tá Fazendo Aqui Um Piquinho Mas Isso É Da Folhinha De Ouro Que Tá Aqui Ok Agora Nós Vamos Secar Esse Branquinho Pode Secar Vamos Guardar Aqui O Nosso Solid Gel E Agora Nós Vamos Aplicar O Top Coat Vamos Aplicar O Top Coat Vou Utilizar O Top Coat Do Solid Gel Tá Só Terminando De Polimerizar Tá Todo Mundo Muito Silencioso Aqui Nesse Nessa Live Hoje Pode Dar A Mão Pronto Vamos Aplicar Então O Nosso Inox Top Coat Solid Gel Vamos Aplicar Com Cuidado Nivelar Bem Essa Superfície Cobrir Toda Unha Top Coat Deve Ser Aplicado Unha A Unha Vocês Não Podem Ir Aplicando Em Todas As Unhas A Correr Desesperadas Para Finalizar O Trabalho A Finalização Do Vosso Trabalho É A Vossa Assinatura Quando Vocês Aplicam Top Coat A Correr Vocês Ficam Cheios De Barriga E Vão Desestruturar Toda Unha De Vocês Ok Vamos Virar Um Minuto Sempre Um Minutinho Vou Virar Para Estabilizar O Meu Produto Ok Vocês Podem Utilizar Outro Sim Eu Estou Utilizar O Solid Gel Mas Vocês Podem Utilizar Outro Vira Aqui Vou Tirar Vou Me Certificar Que Não Tem Produto Na Zona Da Cutícula Olha O Meu Top Coat Está Uniforme Vocês Conseguem Ver Pelo Reflexo Olha Na Superfície Da Unha Vamos Secar Um Minuto Sempre Um Minutinho Pelo Menos Para Garantir Que A Polimerização Fique Perfeita Mais Alguma Questão Vocês Têm Para Não Fazer Aproveita 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 Que Eu Estou Aqui Para Vocês Mais Alguma Questão Em Relação Ao Vernigel A Potalflake Aproveita Que Eu Já Respondo Em Relação A Preparação Se Vocês Têm Problemas Com Descolamento Estou Só Aguardando Aqui A Finalização Da Nossa Polimerização Pode Dar A Mão Sempre Que Nós Tiramos A Mão Da Cabine Vamos Esperar Sempre Cerca De Um Dá Aqui Seu Dedinho Um pouquinho Só Para Tirar Aqui Pronto Já Tá Sempre Que Vocês Tirarem Da Cabine Tem Dificuldade Na Cutilagem Na Cutilagem Vocês Têm Que Trabalhar Com Ponteira E Com Instrumento Que Vos Dê Mais Conforto E Mais Segurança Imagina Tem muita Gente Agora Fazer Manicura Russa E Querem Trabalhar Com Tesoura Às Vezes Tem Medo Da Tesoura Ou Há Pessoas Que Trabalham Com Tesoura E Vêm As Outras A Trabalharem Com Alicate A Cutícula É Algo Sempre Muito Particulo Assim Um Bocadinho Peculiar Por Que Porque Tem Que Treinar Mesmo Uma Boa Dica É Você Pegar Um Alicate E Num Limão E Cortando Bifinhos Fininhos Bem Fininhos Na Casca Do Limão E Vai Cortando Mesmo Agarra O Limão E Vai Com Alicate Cortando Bifinhos Fininhos Assim Você Ganha Domínio No Alicate Também Tá Aqui O Tempo Que Eu Tive A Falar Com Vocês E Dar Acabamento Aqui Tanto Na Minha Lateral Alifeceu Meu Top Coat E Eu Vou Aplicar Óleo De Cutículas Esse É O Algodão Doce É O Que Eu Mais Utilizo Olha Tá Aqui Esse Fofinho Aqui E Agora Com Um Chau Pelinho E Um Bocadinho De Cleaner Eu Vou Remover O Excesso Aqui Né Do Meu Óleo De Cutículas E Assim E Limpo Toda A Unha Da Minha Cliente E Fica Assim Super Gira Vou Virar De Lado Pra Vocês Verem De Ladinho Olha Aqui Até Tem Um Bocadinho Ali Que Eu Não Limei Vamos Lá Agora Aqui Pra Ficar Direitinho Pronto Tá Pronto Olha Isso É Um Vernigel Se Você Visse Um Serviço Desse Você Diria Que Era Um Vernigel Não Né Por Isso Que Eu Digo Olha Tá Aqui Por Isso Que Eu Digo Sempre Façam Olha Se Fizerem Assim Construído Por Isso Que É O Vernigel Perfeito Ninguém Diria Que É Uma Unha Feita Com Potalflex Vou Virar Pra Vocês Virem Assim Olha Lá Que Lindeza Tá Isso É Um Vernigel Um Serviço Que Vocês Podem Fazer Extremamente Valorizado Ok Olha Perfei 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 Bom Esse Foi O Nosso Direto De Hoje Vernigel Perfeito Eu Ia Fazer Só Apotalfleque Mas Eu Não Consigo Fazer Só Uma Coisa Então Fiz Essa Francesa Aqui Super Fofinha Pra Vocês Verem E Eu Vou Voltar Aqui Para Falar Um Bocadinho Com Vocês Gente Vocês Quem É Que Não Tá Me Ouvindo Tem Áudio Eu Sei Que Eu Estou Falando Aqui Vocês Estão Me Ouvindo Certo Todo Mundo Tá Me Ouvindo As Pessoas As Pessoas Não Interagem A gente Tem Que Continuar Trabalhando Tem Público Para Todos É Que Às Vezes Há Redes Sociais Que As Pessoas Gostam Mais De Ver Do Que Interagir Né É Assim Mesmo Olha O Importante É Vocês Aproveitarem O Conteúdo É Diferente Sim É Muito Melhor Quando As Pessoas Interagem Conosco Questionam Né Mas O Importante É Vocês Levarem O Conteúdo E Colocarem Em Prática E Aproveitarem Porque Esses Conteúdos São Muito Valiosos Tá Bom Inocos Academy Mais Uma Vez Obrigada Pelo Convite É Sempre Um Prazer Estar Aqui Com Vocês Inocos Lovers Todas Vocês Que Estiveram Aqui E Acompanharam Tudo Olha Quando Replicarem Me Identifica Que Eu Quero Ver Tá Bom Identifica Lá Na Rede Vizinha Eu Quero Ver Vocês Tá Replicando A Técnica E Fazendo Muito Sucesso Com Uma Técnica Que É Super Rápida Super Prática E Vocês Conseguem Olha Faturar Mais Tá Bom Com Um Trabalho Lindo E Super Resistente Tá Bom Um Beijo Grande Pra Vocês Até O Próximo Direto Aqui No Inocos Academy Um Beijão Pra Vocês E Até A Próxima Tchau Tchau